Vou ganhar. Mentira! Eu ganhei 3 e você ganhou 2. Foi isso que aconteceu? Sei lá, esqueci. Esqueceu, né? Se eu estivesse ganhando, eu não ia esquecer. Aonde isso? Outra passagem perfect. Perfect me fuder com 3. Caralho, que foda. Caralho, que foda, moleque. Tu caiu aqui? É verdade, vai me derrubar. Muito sujo, na moral. Pujão e derrubam. Tô de novo ainda. Nossa, que nojo. Você fede a sujeira, Dinatra. Ai, caralho. Levei um bico. Eu vou fazer cesta. O bagulho fez cesta comigo. Caiu de onde? Caralho, explodiu, explodiu. Nossa, mano. Nossa, 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 nossa. Nossa, nossa, nossa. Que isso, cara? Que bagulho foda. Nossa, eu tomei. Você conseguiu pegar? É basquete com panto. Ah, eu não vou chegar. É basquete. É basquete. É basquete. Caraca, o que aconteceu? Peraí. Tô bugado. Mano, que foda essa corrida, na moral. Tomei. Ah, pegou errado, mano. Explodiu meu carro. Ah, não. Pô, não tô cozinhando. Nossa. Vai, meu filho. Joga direito. Joga direito. Não, ele não quer me jogar, maluco. Vai. Vai, agora vai, agora vai, agora vai. Tomei. Tomei. Jogou muito fraco, mano. Você passou. Desse aqui você já passou, né? Eu não sei qual que você tá. Ah, você tá de trás. Caraca, não quer jogar meu carro. Agora tomei. Não quer jogar meu carro, velho. Ah, vai lá, vai lá. Que verda. Ah, cara, não tô chegando. Não tá pegando firme. O meu também não pega aqui. Vai, tranquilo. Ele não quer pegar, não quer jogar mais. Ah, pelo amor. Ah, cara. Eu só tô tomando errado. Vamo lá. Toma direitinho na bunda aí. Boa, garoto. Caraca, mano. Tipo, o bagulho é muito perfeito, cara. Que foda, mano. Aí, na moral, mano. Caiu aqui? Caiu no segundo. Ah, cara. Eu tô tomando... Aí, agora foi. Nossa, mas tomei uma. Caraca, eu fui... Fui grande também. Não, 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 não. Não explode. Isso. Vai, vai, vai. Vá dinantinha, vai dinantinha. Caraca, eu tô com o capote. Capota. Pô, tu conseguiu já? Consegui. Fiquei duas horas preso na calavera. Caraca, malandro. Que negócio... Nossa, velho. Eu fico... E tem ontem, tem ontem. Eu fico perfeito. Eu tomei. Eita, eita, eita. Ui, foi... Que caraca. Foi bonito, maluco. Foi lindo, hein? Foi lindo. Olha eu caindo aqui que nem merda. Foi lindo, hein? Opa. Primeira volta já foi. Ó. Vamos lá. Basquete... Basquete balls com... Com ponto. Mas tu vai ficar preso, certeza. Ó. Foi agora que eu vi. Ah, não foi. Foi direitinho. Foi direitinho. Toma cuidado que ele bate a traseira e explode. Já sabe. Caraca, abriu minha capota pra trás, maluco. Cadê... Cadê o cross? Ah, cara. Me jogou ao contrário. Que isso? Ah. Ai, não. Não, 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 não. Não. Boa, garoto. Vai, me joga. Isso. Pega o checkpoint. Me joga, me joga, me joga. Caraca, ele dá um... Ele... Ai, vai explodir. Não explodiu, cara. Ah, eu tô... Nossa. Nessa aqui eu utilizo. Não, cara. Ele caiu de uma maneira que praticamente tinha quase certeza que ia explodir. Ah, eu tô indo fazer cesta. Nossa, o que eu fiz agora? Nossa, que burro, mano. Isso. Calma. Isso. Vai diante. Calma. Vai diante. Vai diante. Isso. É o último, hein. Foi certo, fui certo, fui certo. Pra sacramentar. Ai. Nossa, ele me explodiu. Loucura, cara. Isso, isso de nada. Isso. Vai explodindo aí. Vai explodindo aí. Vai, me empurra, me empurra. Me empurra. Me empurra. Filha da puta. Não explodiu. Puta, que pariu. Eu não acredito, velho. Por que eu não sei jogar? Ele me jogou pra esquerda. Ele me jogou pra esquerda. Ah, cara, não. Não, mano. Eu também me tremo. Eu tô enrolando. Eu tô enroscando, caralho. Ah, explodiu. Dois burros, hein. Agora vai, agora vai. Agora você foi. Cara, foi bonito, hein. Foi bonito, hein. Gostei, gostei. Gostei. Ih, Krox. Ai, jogou errado de novo. Ai, já era. É, galera. Essa aqui é muito, cara. Meu Deus. Que foda. Muito louco, mano. Quase, hein. Nossa, na quina, Krox. Muito louco. Se você pegar o tempo certinho desse, ele te joga reto. Aí, olha. O problema é esse aí. Tomei agora. Vou explodir. Não, agora foi. É o final. Explodiu, cara. Morri. Sei lá o que aconteceu, cara. Ah, explode essa caralho aí logo. Foda-se. Ah, que merda. Ah, Jesus.